Triste saber que um cidadão de bens, trabalhador, pagador de impostos, que não desapropriava pessoas de bens, não causava mal à sociedade, está em uma cela. Está preso enquanto eles, poderosos regidores do Brasil, estão soltando bandidos, dando de volta bens a traficantes, helicópteros, mansões e as coisas vêm sendo facilitadas para eles, para os verdadeiros bandidos. É incrível como isso funciona. Eu não vou falar a palavra aqui, porque pode azedar o pudim aí, né? Ai, 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 não vou falar. Mais arrependimentos. Cacique que subiu a rampa do palácio com Lula diz que presidente não cumpriu o que prometeu. Uai, esperava que ele cumprisse? Não, moço, vocês tiraram o outro porque o outro era o ódio, era só por isso. Ou era por esperança de que o cara que mentiu para todo mundo durante 16 anos iria falar a verdade? Não era por isso, não, não. Vem com esse papo furado. Vocês tiraram o outro por causa do ódio. Não era porque acreditava que esse daí que mentiu para todo mundo iria fazer alguma coisa agora. Não, não existe isso.